Fala pessoal, desde Viena aqui de volta, hoje é 28 de abril de 2024, domigão, que Deus abençoe o seu domingo. O Açúdo Castanhão não teve chuva nas últimas 24 horas, está na cota 9,2 no centímetro 34, aumentou nas últimas 24 horas 10 centímetros pessoal. O Açúdo Castanhão aumenta 10 centímetros em 24 horas, a lâmina d'água está muito alta agora pessoal, está cobrindo território enorme. O acúmulo total em 2024 é de 4 metros e 89 centímetros, o percentual hoje chegamos a marca de 35,60%, isso corresponde ao volume de metros cúbicos de 2 bilhões 385 milhões de metros cúbicos. Nas últimas 24 horas aumentou em torno de um pouco mais que 20 milhões de metros cúbicos em 24 horas. Em comparação com o ano passado, o Açúdo Castanhão está com 4,40 pontos percentuais, está aumentando essa diferença, estamos ficando com salto positivo cada dia mais. Mas David, eu quero saber quanto é que falta para as águas alcançarem se comporta, né? Falta 2 metros e 16 centímetros na data de hoje, dia 28 de abril de 2024. David, e depois que alcançar as comporta, elas vão ser abertas? Não pessoal, essa comporta ela tem 10 metros de largura, com 11,50 de altura, então assim, como dizemos no final da quadra chuvosa, se chegar no pé da comporta já seria uma grande vitória, mas ainda tem muita, muita coisa para subir o Açúdo Castanhão. Compartilha, se inscreve no canal David Viana, deixa o seu like, é muito importante o like. Hoje vamos ter matérias especiais, hoje o David vai viajar pessoal, estamos viajando. Então fica ligadinho aí no canal David Viana que vai ter muito conteúdo bom hoje. Valeu, até amanhã, se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.